Caraguinhos, hoje eu trago um game para vocês aqui como protagonista feminino, é isso mesmo, só tem o resto, e o melhor de tudo que são as cartas do Pokémon, temos que pegar, eu sei, pegaram pelo, boy, só visão para a galera no final do vídeo, joguei o quase que novo aí, Poké Girl Preds, na versão 0.4, sua última atualização foi no dia 26 do 7 de 2022, é o game de escolhas fã-game aí, vamos dizer fã-game Pokémon, porque Pokémon não tem nada, só tem Poké Girl, apenas 1024 diálogos, e o jogo vai ser transita lá pelas rotas da mansão, se não me engano de Aloha, região de Aloha, e aí Moon se muda para a região de Aloha, apenas para encontrar uma série de garotas fofas, explore e descubra todos os estilos de vida excêntricos das Poké Girls, enquanto você se diverte com elas, change logo na atualização, 6 novas cenas, e você tem que utilizar um novo salvamento, pequenas melhorias do script, e revisado a lógica e o mapa do game, não tem muito o que falar desse jogo, ele é um 3DCG, que tá até bem feito, bonitinho demais, pesando apenas 89 MB para download em Android, 99 MB para PC, caso você queira utilizar o Join Play, então vamos pro salvo da turba, né, pro Neil Green, Eric e Zell, mano, aí você me quebrou o galho, aqui ó, o códigozeiro aqui, da Guiz, sei lá o que, Luciel It, Edu Tensei, animeiro Versuro, comentou no último vídeo aí do Cyberpunk, e o animeiro Versuro perguntou do, confira de WitGuds, da versão 0.2.7, já tá atualizado desde o dia 4 dessa, geralmente esses jogos assim que eu vejo, saiu assim no dia, saiu no dia, ou tá no dia, se não for no dia seguinte, né, que atualização daí foi no dia 3, então já tá no 4, então por isso que eu falo, sei lá, deixar lá o sininho ativado no site, que no site é filé, é na OGA, na OGA você recebe, às vezes pode ter um delay de 10 segundos, 20 segundos, 30 segundos, sei, mas você recebe lá todos os jogos, tem muito mais outros, amanhã provavelmente eu devo fazer vídeo lá no CCDC Gays, com atualizações da semana que eu não fiz vídeo ainda. Abraço por trás, e até mais, bom sabe pra vocês, fui! Abraço por trás, e até mais, bom sabe pra vocês,